A segunda edição do Viaja Mais Melhor Idade recebeu 218 novos cadastros de promoções em uma semana de lançamento. O programa de viagens com descontos exclusivos para idosos do Ministério do Turismo tem atualmente mais de 480 ofertas registradas no site. Nesta primeira fase do programa, os pacotes serão oferecidos por operadores de turismo e agências de viagem.